Galera, tá rolando um evento no Keydrop, o maior ou melhor site de abertura de caixas de skin sets do mundo E eu pensei, por que não cara, por que não? Vamos tentar abrir a caixa mais barata desse evento E também a segunda mais barata, vou abrir 50 de cada eu acho, talvez já dá pra conseguir uma coisa boa E tentar pegar um drop aqui pra fazer um sorteio exclusivo aí pra vocês No caso, o evento é esse aqui, Plenty of Skins Tem uma caixa de 3,85 que é a mais baratinha de todas E tem uma caixa de 6,16 Eu pensei, por que não abrir essas duas caixas? Se você colocar 10 reais aqui no Keydrop com o código login, você consegue abrir essas duas caixas E ainda participar do meu sorteio Na verdade, tá rolando 5 sorteios ao mesmo tempo, todos os links na descrição Na teoria é que se você coloca 10 reais, você tem 11 no Keydrop, né? Pra gastar abrindo caixas, porque tem 10% de bônus E essas duas caixas aqui custaria exatamente 11 reais Só que mais interessante do que vir aqui e abrir essas caixas, eu acho que é fazer batalhas com elas Tipo assim, essa caixa de 3 reais, cara, se você abrir muitas vezes Tem uma chance de dropar uma faca, ó, a galera aqui pegou Gutlore, Bayoneta Autotronic E a segunda caixa é a mais barata desse evento De 6 reais, você pode pegar Alpes imóveis Se eu dropar uma Alpes imóveis, é sorteio instantâneo pra vocês Porque tem um sorteio de Alpes imóveis rolando Que já tá quase acabando Também daria pra pegar a Shadow Daggers E essa Flip, as duas, em Gema Doppler Pois bem, coloquei aqui 50 vezes a caixa mais barata do evento Eu vou tirar 1x1 com o bot Porque eu acho que eu abri isso daqui 1 milhão de vezes Com 4 bot na tela, ia ficar uma bagunça Ó, veio o meu próprio bot aqui Então vamos lá 100 caixas vão ser abertas Tenho a chance de ganhar todas as skins dessas 100 caixas Vai demorar um pouquinho A gente vai cortando aqui Pra pegar os drops mais interessantes Eu quero ver se abrindo 100 caixas Cai e não cair uma faca, velho É isso que eu tô muito curioso Vamos que vamos Geralmente eu não abro essas caixas baratinhas Eu vou pras caixas mais caras Mais arriscadas e tal Mas eu acho que se abrir uma caixa 100 vezes Mesmo que ela seja mais barata Dá pra cair o item mais caro da caixa Esse é o meu objetivo E eu botei no modo clássico Então eu quero ganhar mais dinheiro Que o meu bot aqui abrindo as caixas Para vencer deles No momento tamo ganhando Vamos ver no final como é que vai ser Passou a baroneta ali Mas foi só troll Foi só bait E ó, essa aqui é a décima caixa Até agora Nada de drop insano Nada de faca Vamos ver daqui 10 caixas Se vai ter caído alguma coisa boa Ó, abri mais 10 caixas O bot me passou Porque ele dropou duas vezes Uma p90 de 14 reais E tá me ripando por enquanto Ó, já foram 30 caixas O bot continua vencendo de mim, velho E nada de faca Só uns bait Faltam 10 caixas Pra terminar essa batalha Eu achei que abriu umas 50 Talvez ia vir um drop bom Uma faca Pelo jeito vamos ter que dropar mais 50 aqui Vamos lá, mano Vamos lá Ainda tenho esperança Nossa, eu tô muito perto desse bot Já tá dando 200 reais As skins dropadas E faltam 5 caixas, mano Uma diferença de 2 reais, velho Que bote, filha da mãe, mano Nossa, falta muito pouco pra eu passar ele Vai, faltando 5 caixas Imagina eu drop uma faca faltando uma caixa Ia ser épico, velho Ia ser épico Na moral, vamos ganhar essa batalha Ai, esses bait de faca Me deixa maluco, velho 1 real de diferença só, mano Tá muito acirrado isso daqui E com uma diferença de, tipo assim 70 centavos O bot tá levando essa batalha Ganhei? Perdi Nossa, mano Demorou demais abrir 50 caixas Então eu vou abrir 25 caixas Daquela segunda mais barata do evento Chamei um botzinho aqui Foco é pegar uma Alpazimove, velho Uma Alpazimove aqui Abrindo essa caixinha barata Seria um drop sensacional, velho De verdade Se não der nessas primeiras 25 Vou abrir mais 25 pra ver o que acontece Abrindo 100 caixas baratas hoje pra testar, mano Pra testar a sorte, tá ligado? Nossa, peguei uma K de 88 pila na caixa de 6 O que tá acontecendo, velho? Essa caixa eu já gostei um pouco mais do que a outra, mano Vamos tentar pegar uma Alpazimove nessa caixa Essa é a meta do vídeo de hoje Abrindo caixas baratinhas Opa, essa Mortis aí tá linda Vem pra mim, vem pra mim Como que vamos? E aí fica a dica, cara Se você colocar um saldo aqui no OkDrop Tipo uns 100 reais Eu particularmente acho Mais interessante fazer uma batalha Onde você vai ter 50% de chance de ganhar no bot Porque ou ele ganha ou você ganha Em vez de ficar abrindo as caixas solitário Mas é sério Tipo, se for parar pra pensar, mano Imagina num cenário aqui Que eu dropo uma Alpazimove O bot dropa uma Alpazimove Todos abrindo apenas essa caixa de 6 reais Só que a gente consegue sair um pouquinho na frente do bot Meu Deus, ele dropou uma Alpazimove de 50 pila Essa batalha já tá valendo mais de 200 reais, mano Fui beitado, Alpazimove nele A faca ali embaixo em mim Se eu dropar uma faca E o bot dropar uma Alpazimove Essa batalha aqui vai dar mil reais, velho Mais, na verdade, né? Tamo ganhando por 12 reais apenas É um drop bom que ele pega E a gente se lasca, mano Não vamos comemorar antes da hora, não Falta 10 caixas ainda Vamos lá, velho Essa caixa me impressionou mais do que a outra Baratinha lá de 3 reais E ela só custa o dobro Nossa, passou a Alpazimove Fui beitado novamente Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos, velho Espero que, faltando duas caixas Venham a Alpazimove pra gente comemorar 2 reais Só de diferença Pode vir, diga o Pinsir Essa caixa tá muito boa, velho Não vou mentir, não, mano Ela me surpreendeu um pouco Nossa, o bot passou na minha frente Porque ele dropou uma Negave Infector New ali, velho Dropamos uma Alp Morts Passamos na frente do bot de novo A batalha já tá valendo 300 reais Sendo que eu coloquei só caixinha barata Deitado de novo com uma faca lá do lado Falta 3 caixas pra acabar essa batalha Vai logo A gente vence essa e eu coloco logo o dobro dessa caixa pra abrir, mano Gostei dessa caixinha barata Pela primeira vez uma caixa barata me surpreendendo Beleza Última caixa Não vem Alpaz Imóvel Mas a gente vai tentar de novo, mano Vamos lá 10 reais de vantagem E ganhamos 300 pila na batalha, velho Nada mal, mano Nada mal Bom, vou vender e vou fazer o dobro Fica a dica Se você quiser abrir essa caixa Caixa Cosmo Eu achei ela bem interessante, cara Não vou mentir, não, mano Vou colocar logo 50 nessa caixa aqui Eu acho que abrir os 50 vezes Vem uma Alpaz Imóvel Quem disse que tem que abrir toda vez caixa caríssima pra se divertir Também gosto de abrir caixa baratinha, mano Vamos que vamos, velho Não é possível que abrindo essa caixa aqui 50 vezes de um lado, 50 vezes de outro Não vai vir uma Alpaz Imóvel Espero que venha do meu lado É só isso que eu espero, na moral, velho Vamos lá, velho Nossa, o bot já dropou duas Alp Morts logo assim, mano Ó, beleza Cheguei nele dropando essa Alp Morts, velho, Warn aí Diferença de 3 reais Agora vamos pra Alpaz Imóvel Na moral, eu confio que dá pra pegar, mano Dá pra pegar uma Alpaz Imóvel sim Vamos nessa, na moral, velho Nunca duvidei Ó, galera Caixa número 15 Tá na hora de passar esse bot, mano Vamos dropar uma coisa boa Nossa Passei ele Não, não passei Falta 5 centavos 5 centavos só pra passar o bot E a gente dropa uma Alpaz Imóvel pra garantir a batalha Ah lá, Alp Morts Eu vi Alp Já sonhei na Alpaz Imóvel Mas não foi Calma, velho Essa batalha pode passar de 500 reais, mano Vamos que vamos, velho Se dropar uma Alpaz Imóvel Eu lucro mil reais aqui com essa batalha Seria tipo um recorde meu Abrir caixas baratas e conseguir um lucro muito alto Nossa, 44 reais essa Scar, mano Pô, vê, essa caixinha tá muito interessante, mano Muito interessante essa caixinha de 6 reais, velho Gostei dela, mano Dá pra cair a Jiggle Prince Twin também nessa caixa Não seria um drop ruim Só que aquela Shadow Diggers ali Toda hora ela passa Ela tá chamando, velho Tá chamando Só que é uma chance bem baixa Alpaz Imóvel já é uma chance um pouco maior Nossa, não, bot Beleza, ele não conseguiu passar tanto de mim Ele tá só 10 reais na minha frente Vamos recuperar, velho Nossa, passou a Alpaz Imóvel, galera Faltam 5 caixinhas e o bot tá me destruindo Eu achei que ia vir abrindo 50 vezes ela Pelo jeito não é uma chance tão fácil assim De cair a Alpaz Imóvel, velho Tô pensando em abrir 100 caixas de uma vez Sem batalha Pra ver se vem Ou 125 Pra totalizar 200 caixas dessa de 6 reais É isso, mano Última caixinha Ou vem agora Ou eu perdi essa batalha pro bot Ah, que droga, velho Bom, vou abrir essa caixa aqui Mais 100 vezes 100 vezes no modo rápido Não é possível que eu não vou dropar essa Alpaz Imóvel A chance é baixa 0.01% Achei que era mais chance, velho Vamos lá, velho Vamos lá Vou abrir 50 Vou dar um pause E ver como é que tá aqui a probabilidade de vir Vamos lá Vamos lá Primeira 5 No modo rápido aqui, velho No modo rápido Ripamos Não deu bom Meu amigo Só ripada Na batalha tava dando menos rip Vamos que vamos 25 já Nada de Azimov Nem perto Será que é muito difícil de pegar Alpaz Imóvel? Quanto que é 0.01%? É pouco, né, velho É pouco Eu achei que era mais fácil de dropar Alpaz Imóvel Como que essa galera aqui de baixo dropou, mano? Cara, sortudo demais, bicho Ó, uma Alp Mortis 50 caixas Ainda não peguei Vamos lá Vamos mais 50 Opa, opa Dragon King de 68 reais Nada mal, nada mal Alpaz Imóvel vale o quê? 600 pila, né? Duvido que eu consiga Na moral, velho Ó, pelas minhas contas As próximas 5 vão ser É, vou abrir 100 caixas E não veio nada de Alpaz Imóvel Vou abrir mais 100, mano Na moral, velho Nó! Peguei uma M4A4 Temulcal Mais próximo que eu consegui Da WP Azimov, mano Uma skinzinha de 150 reais Nada mal, nada mal Ó, já que eu tô Sem sorte Até perdi um pouco ali Perdi uma batalha E não perdi muito Mas também não ganhei nada Nas caixas Pelo menos essa M4A3 Temulcal Deu uma recuperada No meu prejuízo Vou tentar esse upgrade De 27% Pra uma Alpaz Imóvel Se eu conseguir Ela de vocês Tá na tela 3, 2, 1 Upgrade 27%, 27%, 27% Não acredito, velho Que cagada Bom, galera Gastei pouco até nesse vídeo Dei uma melhorada agora No prejuízo que eu tinha Conseguido aí fazer, né Perdi dinheiro E aí recuperei o dinheiro Tá rolando um sorteio De uma Alpaz Imóvel Pra vocês, tá Que é uma Field Tested Ela acaba daqui 6 dias Terminando esse sorteio aqui Eu vou recriar um sorteio De uma AWP Azimov Seria legal ela em Field Tested, né, mano Por que não? Por que não tentar? Field Tested é de 850 reais Tá na tela 50% de chance Ripei Vou tentar de novo Pegar uma Alpaz Imóvel, velho Vai, 37% Meu Deus do céu, velho Não é possível isso, mano Vai, 33% de chance Tô puto de ter ripado, velho Tô puto de ter ripado Aqui, ela Beleza Beleza, beleza, beleza Devia ter colocado Field Tested Coloquei a WellWarn Ah, mano A WellWarn não tem um desgaste Tão alto assim Melhor que a Battles Card Que ela fica meio quebrada, né Fica, sei lá Fica meio estranho Conseguindo pegar uma AWPzinha aqui É a diversão, né Mas é a diversão do Upgrade Você ganha, você perde Mas você se diverte Galera, muito interessantes Essas caixas desse evento aqui Planet of Skins Que vai estar rolando durante o próximo mês Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu abri acho que umas 300 vezes Essa caixa de 100 reais Pra ver se eu pegava Azimov Não é tão fácil assim, tá Não é tão fácil assim não, mano A chance de 0,01% é baixa Mas eu nunca vou mentir pra vocês Tá ligado? No próximo vídeo Eu vou tentar testar umas caixas Mais caras aqui Que também não são tão fáceis assim De pegar coisas muito boas Por isso que eu falo Vai vindo aqui drop Deposita primeiro 10 reais Uma grana que se você perder Não vai fazer tanta diferença na sua vida Use o código login Pra você poder participar Dos sorteios que estão rolando E ó Próximo vídeo eu vou voltar A testar essas caixas holográficas aqui Que parecem ser bem interessantes Se vê na próxima então galera Um abraço Falou